Essa é uma vez de corrida da rendação Interessante, mano Você tomou na cara Spider-Man Spider-Man, ô Morales? É Você viu como apanhei na cara? A sua vez, vai lá Bola de basquete Bola de basquete Bola de basquete Wow Muito com quadribol Com Com Não é aquele jogo de índio Que os índios tinham de jogar, ó Que tinha no... No desenho, ó Putz, da terra do ouro lá Um É Legal, sim, mano Parece Faz tempo que a gente não tem um jogo de... Uma vez que você clica esse botão de download Põe seus skates Veja você na arena Vai Vai Mais conteúdo, hein Agora deve seguir gameplay, né? Esperamos Ele já falou que provavelmente vai ter um modo carreira Uma coisa evolutiva Sim Uau, mano Uma coisa evolutiva Uma coisa evolutiva Que legal, mano Que legal, mano Um jogo novo Focada em mitologia E com uma paleta de cores muito interessante Muito bonita Eita, medula Quando os heróis precisam de ajuda Eles voltam para os deuses Quando os deuses precisam de ajuda Eles voltam a você Os Criadores de Assassin's Creed Odyssey Fiquei que nem o cara ontem Assassin's Creed Odyssey God of War Gods and Monsters Só isso? O teaserzinho mesmo